Chegou o final de semana e essa pessoa vai te procurar, vai te mandar mensagem, um contato, quer saber quem é essa pessoa e o que quer com você, inclusive letra inicial, fica comigo aqui nesse vídeo que eu te conto agora. Respira fundo, se concentra, quem vai te procurar já decreta nos comentários, eu estou pronta para viver o milagre de Deus em minha vida, eu estou pronta para viver o milagre de Deus em minha vida, decreta nos comentários porque a palavra tem muito poder e essa pessoa que vai te procurar no final de semana e te procura, quer resolver algo, tá bom? E é algo que você já vem adiando com essa pessoa, então essa pessoa vai fazer de tudo para ir ao seu encontro e resolver, estar frente a frente com você e resolver o que tem que ser resolvido, realmente tem uma energia de adiamento aqui e não dá mais para adiar. Vamos resolver? Vamos virar para viver a próxima página? Tá bom? Isso já está desgastando até mesmo. Ou pode ser que você esteja percebendo que a pessoa está te deixando assim no vácuo, chega uma hora que até a própria pessoa começa a ficar constrangida e não, vou deixar encarar logo isso e resolver logo. Então é uma questão que vocês vão conseguir buscar uma solução e virar essa página e isso é muito bom porque né, meu amigo e minha amiga, ficar acumulando rusguirrança é muito ruim, não é mesmo? Vamos ver a letra dessa pessoa? Lembrando, pode ser nome, sobrenome ou apelido, vamos juntos, decreta nos comentários. Minha vida é próspera e eu sei que sou capaz de vencer. A minha vida é próspera e eu sei que sou capaz de vencer. Letra inicial dessa pessoa, temos um Q, U, pode ser vizinho, pode ser um colega de trabalho, um colega afastado, tá? Mas é alguém que quer resolver logo o que tem que ser resolvido. K, P, chega de adiar, né? Chega de adiar, vamos virar essa página. T, G e por fim, J. Quero te convidar a conhecer nossos ebooks, hein? Fica de olho, vê na bio aí, no link na bio, nas nossas redes oficiais, Clarividência Online. Tem conteúdo e conhecimento especial pra você. Até logo, a gente se vê já já em uma próxima tiragem. Aqui tem tiragens inéditas diárias. Fica com a gente, Clarividência online.